E ao mesmo tempo entrar em interação, diálogo com empresas. É uma espécie de semeadura de empresas de inovação, de startups. Destaco, finalmente, a dimensão do lazer, uma vez que será também um espaço em que as famílias poderão vir, usufruir de gastronomia, de paisagens, conhecer um pouco mais daquilo que compõe a cultura e as belezas naturais do nosso Estado. A restauração da Refeza, portanto, é uma grande conquista para aqueles que amam São Luís, que amam o Maranhão. A restauração da Refeza, portanto, é uma grande conquista para aqueles que são amados. Obrigado.